Olá, sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa jornada de meditação com mantras. Ontem, ao vivo, na nossa live de segunda-feira, nós falamos sobre o OM. E hoje a gente vai falar, acrescentar, OM SHANTE, que vai ser o antra de hoje. E a gente geralmente coloca que 15 minutos diariamente, que vai ser esse trabalho da jornada de meditação com mantras, não é muito diante da importância que vai ter no seu dia, no nosso dia. Influencia o nosso dia inteiro, esse momento com os mantras. Os mantras, eles nos alimentam, né? A gente geralmente sente o nosso corpo, mas a gente esquece de desnutrir a nossa alma, de sentir a nossa alma. E nesse trabalho que nós estamos fazendo, algumas vezes a gente vai conseguir mantrar junto, entoar os mantras junto, como OM, OM SHANTE, OM de hoje, mas vai ter momentos em que nós vamos ter uma extensão de palavras maior. E daí a gente vai mentalmente observar esse som. Na medida de quem puder, entoar junto, ótimo. Quem não puder, mentalmente, recebendo essa vibração, é suficiente nos mantras maiores. Outra questão é que a gente vai precisar manter também o dia devotado a esse mantra. Porque a gente sabe que na natureza da vida, o que a gente dá e o que a gente recebe. Então, já que a gente está fazendo esse trabalho, por que não nos entregarmos a ele? Entregue o seu dia seguinte. Quem está fazendo a vegetação, às 21 horas, como sugerido. Ou à noite, no horário que puder. O dia seguinte, ser dedicado a esse mantra. Então, esse mantra que significa paz, a iluminação. O som deste mantra ilumina o meu dia e me guia para um lugar de paz e calma. Até mesmo diante dos desafios. OM SHANTE, OM Outra questão é a respeito da repetição. 108 vezes é um número bem auspicioso. É o número de vezes que a sabedoria budista ensina a entoar os seus mantras. Ao completar uma volta, por exemplo, no Japamalo. Acredita-se que equivale a fazer uma jornada até o sol. Que no termo budista é a fonte de vida eterna. Simbolicamente, que é como a gente trabalha. Entendendo todo o processo do universo. É assim que funciona a lei da manifestação, da cocriação. Agora, nós vamos relaxar, fechar os olhos. E por um momento, silenciar. Sente essa paz. Sente esse silêncio. Traz a consciência para o aquilo agora. Aproveita e traz a sua intenção. Qual o seu propósito com a meditação de hoje? OM SHANTE, OM 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 Um Shanti Um Shanti Um 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 Um Shanti, um Shanti, um Shanti. 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 Um Shanti.